O Evangelho de hoje é de Lucas capítulo 9, versículos 22 a 25. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de vós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devem ser mortos e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos, Se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se se perde e se destrói a si mesmo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Meus amados irmãos, hoje, quinta-feira depois da cinza. Ontem celebramos esse momento, pra nós de igreja, muito importante. Onde inicia-se a quaresma. Inicia-se com a quarta-feira de cinza. Celebração bonita, onde tivemos a graça de sentir esse mistério em nossa vida. No evangelho de hoje, o Senhor nos convida também a uma reflexão. A peregrinação em direção ao céu. Não deve ser motivada por buscas pessoais e egoístas. Mas sim, pelo desejo de nos tornarmos verdadeiros discípulos do Senhor. Seguir Jesus implica em renunciar-se a si mesmo e carregar a cruz diariamente. Pois todos os dias temos obstáculos. Todos os dias temos dificuldades. Mas se nós temos o propósito de seguir o Senhor, conseguiremos superar tudo isso. Amados irmãos, hoje, renove sua decisão de ser um discípulo fiel, pedindo ao Senhor que ilumine seu coração nas escolhas diárias, permitindo que você permaneça e persevere no caminho do discipulado. Nunca deixemos de ser esse discípulo seguidor de Jesus. Onde cada um de nós temos uma missão. Cada um de nós temos um chamado específico. Que nós possamos, queridos e amados irmãos, responder esse chamado com muita dignidade e com muito amor. Jesus nos convida a segui-lo. Mas ele é claro quanto há as exigências do verdadeiro discipulado. Aquele que deseja ser discípulo de Jesus, deve fazer dele o modelo a ser seguido. Temos que seguir e ser o modelo e o exemplo. Seguir o modelo e o exemplo de Jesus. Seguir tudo aquilo que ele nos ensina. Seguir tudo aquilo que ele nos mostra. Nos convidando sempre para a construção do reino. Jesus, durante sua vida terrena, não buscou a satisfação de interesses egoístas, mas viveu para o Pai e para o serviço ao próximo, transformando sua existência em um ministério a Deus e à humanidade. Queridos e amados irmãos, moldemos nossa vida pelo exemplo de Jesus. Seguiremos o exemplo de Jesus. vivemos o exemplo que Jesus nos ensinou. Que viveu para servir e amar. Assim como nós também devemos o ser. Viver para seguir, para servir e amar o próximo, que pode ser a pessoa de Jesus, que aproxima de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.